A Polícia do Exército está em várias organizações militares no Brasil e corresponde a uma unidade de infantaria especializada do Exército Brasileiro. Para fazer parte da Polícia do Exército, os soldados são diferenciados, possuem treinamento específico devido a suas atribuições serem totalmente atípicas. O que é a PE? O que é a Polícia do Exército? É uma tropa especializada, é um tipo de infantaria, onde nós tratamos basicamente de cinco áreas funcionais. De policiamento, de investigação, de segurança, que é o objeto desse nosso estágio. Trata de custódia de presos também. A PE trata de treinamento também, de assessoramento. E faz também apoio à mobilidade com o nosso pelotão de escolta, em escoltas das mais diversas. Seja escolta de comboios militares ou até mesmo escolta de autoridades. Se você quer identificar um militar policial do Exército, é só reparar no seu braçal, com a escritura PE, que significa Polícia do Exército. Homens e mulheres rigorosamente treinados para atender as mais específicas ações no país. E o poder feminino ainda é mais evidente nos batalhões. A inclusão, né? Eu acho que o segmento feminino já montou muito para o estado, onde está a questão das forças armadas, da segurança. E tudo isso que tem, essas portas que eles abrem para a gente, essas oportunidades para a gente poder expor o nosso trabalho, os nossos conhecimentos. E eles passarem também para a gente essa experiência de grande importância. A história da Polícia do Exército começa na Segunda Guerra Mundial, quando o general João Batista Mascarenhas de Moraes, comandante da Força Expedicionária Brasileira, fez uma seleção entre os militares de infantaria e da Guarda Civil de São Paulo, para realizar uma formação especializada. A tropa que se formou por meio dessa seleção recebeu o nome de Polícia Militar, mesmo sendo uma unidade do Exército. Esse é um ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira. Com 100 anos, Valdomiro Groto deu entrevista para o Comando Militar do Sudeste. Ele foi convidado a buscar na memória lembranças dos meses que passou na Itália, como um dos quase 26 mil brasileiros que atravessaram o Atlântico para lutar na Segunda Guerra Mundial, o maior e mais sangrento conflito produzido pela humanidade. Ele também relembra histórias que enchem o coração de emoção. Uma vez, duas senhoras, duas moças. Moça, pelo amor de Deus, leva-nos embora. Fizemos café, demos para essas mulheres ali e tal. Quando chegamos lá em Bolônia, ela entra aqui, entra lá, chegamos na casa dela de madrugada. Bateu na porta. Mamã, não posso nem lembrar. Mamã, só não viu, mamã. Dois fios de Deus, mamã, trouxe nós aqui. Olha, aquilo que entrou até hoje aqui para dentro, assim não saiu mais. Pronto. A polícia do Exército, ela surgiu no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então nós tínhamos a nossa divisão de infantaria expedicionária, dentro da Força Expedicionária Brasileira. O Brasil mandou mais de 25 mil homens para a Itália na década de 40. E houve a necessidade de, dentro dessa tropa, ter uma fração que fosse especializada na segurança de pontos críticos, que tivesse já a expertise de balizamento de trânsito, de policiamento. Então foi feito um recrutamento dentro da Guarda Civil de São Paulo, à época. A Guarda Civil é o embrião da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E aí foram recrutados militares para que cumprissem a missão do Pelotão de Polícia Militar. Num paralelo que se fazia à época do Militar Polícia, que é o MP do 5º Exército de Campanha, o 5º Exército americano. E ele tinha lá essa fração constituída. E a nossa Força Expedicionária Brasileira, aos moldes do que se fazia lá, também fez a criação dessa tropa especializada. E assim foi feito. Então esse pelotão de Polícia Militar, com o recrutamento aqui de 73 jovens da Guarda Civil aqui de São Paulo, compuseram o embrião da Polícia do Exército. Nós temos até aqui no batalhão um monumento que faz uma homenagem a esses 73 guardas civis daqui de São Paulo, na entrada aqui do nosso batalhão. E que foi o embrião da nossa Polícia do Exército. Na época, os militares tiveram como atribuições a escolta de presos e as atividades de policiamento. Em 1946, ao fim da Segunda Guerra, foi criado o 1º Batalhão de Polícia do Exército, sediado no Rio de Janeiro. De lá pra cá, ao término da guerra, foi a única tropa que não foi totalmente desmobilizada. E aí nós tivemos a criação do 1º Batalhão de Polícia do Exército. Esse batalhão, ele é sediado no Rio de Janeiro. E a partir daí, vários outros batalhões foram sendo criados. Nós temos batalhões de polícia do Exército em todo o Brasil. E o 8º BPE é mais um desses batalhões. Nós somos uma unidade subordinada diretamente ao Comando Militar do Sudeste. Então existe uma subordinação direta. Tamanha é a especialidade, a importância desse tipo de tropa. O coronel faz uma rápida volta ao tempo para mostrar a história da Polícia do Exército e as missões onde estiveram o contingente. Nosso batalhão, ele tem as suas origens como todo batalhão de polícia do Exército na Segunda Guerra Mundial quando foi criado o Pelotão de Polícia Militar se utilizando de militares voluntários da então Guarda Civil de São Paulo. E a partir daí, com a volta da guerra, a partir de 1946 começou com a criação do 1º Batalhão de Polícia do Exército no Rio de Janeiro. E de lá pra cá, outros batalhões de polícia foram sendo criados. culminando em 2008 com a criação aqui do 8º BPE a partir de 1º de janeiro. E de lá pra cá, o batalhão, ele teve diversas diversas situações em que ele foi empregado onde se foi mostrada a relevância do batalhão para a nossa sociedade com o emprego do nosso batalhão, inclusive em missão de paz no Haiti. A Polícia do Exército foi criada na Segunda Guerra Mundial e desde então tem exercido um papel operacional e administrativo muito importante para o Exército brasileiro. Nós temos umas atividades diferenciadas caracterizadas também aqui pelo nosso braçal e de extrema importância que os militares da APA estejam capacitados porque nós temos algumas atividades diferenciadas normalmente da parte operativa do Exército. Segurança de autoridades é uma delas, é um dos nossos métiers. Além disso, policiamento ostensivo que a gente executa além de prisões, encarceramentos então a gente tem uma gama de atividades a mais do que as outras especialidades do Exército. Então a gente tem que estar sempre preparado além de o policial do Exército ser um militar que além de orientar o responsável corrigir o irresponsável e prender o incorrigível a gente tem que ser o militar que demonstra o padrão ali para as outras frações. O grande desafio das Nações Unidas é que elas refletem justamente um cenário internacional global de governança global como mais ou menos estabilizado na década de 50 após a vitória das Nações Aliadas sobre a Alemanha e também o Japão. Nesse sentido, esta alteração do Conselho é importante para refletir esta nova configuração global e o Brasil é um dos candidatos que pretende aí assumir uma posição importante. E é nesse sentido que a missão do Haiti foi relevante para o país ao dar visibilidade e um dos aspectos fundamentais de uma atuação mais relevante dentro das Nações Unidas é justamente a capacidade que o país tem de contribuir financeiramente para a própria organização mas também contribuir com outros meios pelos quais a missão da organização dos Estados das Nações Unidas possa ser realizada e contemplada. O cenário político que imperava no Haiti por ocasião da missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti era um de caos e barbárie e de tremenda desorganização social inclusive com um nível de violência muito elevado. E nesta ocasião as Nações Unidas entenderam que era importante estabelecer a paz no Haiti por meio de uma missão e esta missão foi liderada pelo Brasil na ocasião e se revelou num importante instrumento de política externa brasileira uma vez que deu ao Brasil uma visibilidade global com relação a sua capacidade de atuar em áreas de conflito ainda que domésticos e também treinar os seus militares e treinar o corpo militar brasileiro para agir internacionalmente de uma maneira que não havia ocorrido no passado. Além da missão do Haiti aconteceram operações da garantia da lei e da ordem em vários acontecimentos. também envolvido na operação operações de garantia da lei e da ordem no Rio de Janeiro intervenção militar inclusive na segurança pública do Rio de Janeiro o nosso batalhão se fez presente da mesma forma como em 2018 aconteceu a greve dos caminhoneiros e houve emprego do nosso batalhão e por duas vezes já o batalhão enviou contingente para a operação acolhida nessa que é uma operação humanitária de suma importância e nós temos militares aqui no batalhão que já puderam participar dessa missão lá em Roraima. A missão do Haiti constituiu um importante momento de aprendizado para o Brasil para suas forças militares inclusive com atuação em áreas urbanas que é um problema que se observa por exemplo na questão de pacificação do Rio de Janeiro e outras outras partes do Brasil então a missão foi importante para o país nós sabemos que houve problemas houve também como em todas essas missões das Nações Unidas questões de abuso aqui e ali mas no geral a perspectiva é de que o Brasil soube liderar este processo de uma maneira excelente conseguiu aí construir uma reputação global neste sentido e a partir daí se espera que o país consiga alçar outros voos no sentido de ser um ator cada vez mais influente na ordem global particularmente neste cenário de estabilização de paz o 8º Batalhão da Polícia do Exército integrou o 14º contingente da Força Tarefa Logística Humanitária para o Estado de Roraima no total 223 militares participaram da Operação Acolhida que oferece assistência emergencial aos refugiados e migrantes venezuelanos que entraram no Brasil pela fronteira Eles permaneceram cinco meses em Boa Vista e Pacaraima atuando no ordenamento da fronteira no abrigamento e na interiorização de imigrantes venezuelanos Na época quem esteve na operação falou sobre a satisfação de estar em uma missão tão importante São muitas crianças que vêm crianças desnutridas que deixaram tudo lá e são várias atividades que a gente faz nos alojamentos nos abrigos para tentar motivar essas crianças e dar uma alegria e é onde emociona a gente ver o sorriso da criança tirar o sorriso da criança que vem de lá sofrida e muitas vezes deixando todos os amiguinhos lá nessa luta e aqui a gente consegue trabalhar e dar uma assistência rápida isso é gratificante pessoas que eram advogados pessoas que eram médicos lá na Venezuela perderam tudo tiveram que deixar tudo e viram para cá para começar tudo de novo quando a gente vem para um lugar desse a gente começa a verificar e dar valor a outras coisas não tão materiais mas valores e situações que a gente vê no dia a dia deles no sofrimento e poder trazer para a gente para a nossa vida primeiramente o meu objetivo de vir para a missão foi poder ajudar o próximo eu posso até não me lembrar de todo mundo que passou por aqui mas tenho certeza que eu fiz a diferença na vida de muitos e pude ajudar dezenas de famílias dezenas de pessoas que passaram comigo e para mim é uma experiência que não tem como mensurar não tem como falar o quão grande ela foi na minha vida então eu agradeço a experiência de estar aqui e de poder estar fazendo a diferença e ajudando muitas famílias muitas pessoas eu acho que o sorriso deles no final é o que paga a gente estar aqui e quem foi recebido pelos militares com todo o profissionalismo e acolhimento só é gratidão bom é um excelente trabalho eu vejo que foi a atenção dos militares de fato que em Paracaima também nos ajudaram pediam nos informação e nos dão nos tratam com carinho com amor então a atenção foi muito boa não me posso quejar eles agarraram assim não importava de onde nós vim ou de que estatus social nós somos mas que eles decidiram agarrar e ajudá-nos e colocá-los em um lugar seguro onde nós não nos mojamos onde nós temos comida e é muito satisfatório a colisão dos militares tanto como das outras instituições aqui do Brasil Música